O Senhor é minha luz E minha eterna salvação Nada devo eu temer Pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus Nada o que recearei Para sempre sentirei A providência do meu grande rei Se vier me circundar Todo o exército do mar O Senhor enviará Seu grande exército celestial Como coração em paz Servo ao Santo Criador Pequenino e fraco sou Mas meu refúgio é Deus Meu Senhor Meu desejo é o meu Deus Sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei A flor nozura do meu criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão A flor nozura do meu A flor nozura do meu A flor nozura do meu Tenha uma vez eleita Igreja de Jesus O teu divino mestre A glória tem por nós E para depois dEle, muito breve voltarás A glória que te espera, já preparada está Com celestiais adornos, espera o Teu Senhor Vestida de justiça e do divino amor Dileta és de Cristo, que vida te doou Afim de resgatar-te, Seu sangue derramou É grande Tua glória, Igreja de Jesus Consagrante a Ele, andando em Sua luz Quem bebe no Seu reino, gloriosa entrará E a face do Esposo, o céu contemplará E a face do Esposo, o céu contemplará Música Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Destrudo o Seu carinho e Seu sublime amor Nasci no Seu rebanho, por graça criminal Não sigo a voz estranho, mas só a paternal Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Sou um feliz menino, Jesus é meu pastor Sou um feliz menino, nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o Seu querer A Ele obedeço, disposto e com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que Ele tem por mim O meu pastor amado me guia até o fim Música 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 Estás na senda Divinal Que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais É teu desejo receber Dons do teu Senhor Verás que há no seu saber Santo resplendor Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Repouso eterno A nos céus Junto ao bom Jesus Por fim verás o grande Deus Onde habita a luz Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Brilhando sempre mais Em ti Senhor Obrigado Terei força na provação Também serei consolado Na hora da aflição Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pai celestial Com teu amor Confio em ti Ó Deus criador M được, vem, vem, vem Poder hoje O Missão Não quer animal Em ti a sua luz Com teu amor Co по primeidência Com teu amor Uma grande A nature Abrilhando sempre mais Em permissão Com tua Praia Com tú Ó Deus eterno, enviaste, por Cristo verás salvação. Minha alma justificaste, me concedeste perdão. Vem, vem consolar-me, Pai Celestial, com o Teu amor. Confio em Ti, ó Deus Criador, poderoso e fiel Senhor. Por Ti, ó Deus, eu existo, caminho contigo por fé. A paz que sinto em Cristo, do Teu amor, fruto é. Vem, vem consolar-me, Pai Celestial, com o Teu amor. Confio em Ti, ó Deus Criador, poderoso e fiel Senhor. Tu que vive sem destino, neste mundo de predição. Vem, a Cristo que consente salvação, verdadeiro perdão. 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 Deixar, Deus, 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 Deus Ele veio ao caminho, é o autor do Aeternal Redenção Mercadores fomos todos, mas Jesus veio nos salvar Para um dia, na sua glória, a coroa da vida nos dá Sou cerro inúdio, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nessa imprudência, logo credência Lava minha alma, clama-te, Senhor Sou cerro inúdio, cerro imperfeito Viva, Senhor, mostrou para ser aceito Podes-lhe pode justificar-me Se tu quiseres, nada impedirás Sou cerro inúdio, neste caminho Sem teu cuidado Que farei sozinho Este teu filho Oh, meu auxílio Ouve o meu pedido Com paixão, Senhor Ouve o meu pedido O meu pedido Que farei sozinho Amém. 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 Pois eu desejo no céu entrar para o fim contigo viver. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, vaso de honra, graça e luz. Para louvar-te, ó meu Senhor Ó bom Jesus, meu caro Jesus Faz neste vaso morrendo em tu Vaso de honra, graça e luz Para louvar-te, ó meu Senhor Ó bom Jesus Seguro estou e que Jesus me ajudará E lá do céu, de força e fé me proverá Sim, a rei que eu servi e a sua lei cumpri Bem certo estou e que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei com meu Senhor, sem duvidar Com afeto adorarei a doutrina do meu rei E neste mundo orientará Meu coração está firmado no Senhor A me ser santo nesta rocha de amor Cristo irá me receber Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Irmado estou No meu bendito redentor Amém 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 Setenta vezes sete Ao teu irmão perdoa Assim falou o Mestre Ao ser inderrogado Se tu o perdoares Serás abençoado E bem-aventurado Sublime é o perdão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão E paz no coração Por Deus Serás bendito Sublime é o perdão Medita irmão amado No grande amor de Cristo E busca excelente Eterna caridade Caminha na justiça Na paz Na santidade Em toda humildade Sublime é o perdão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido Assim terás cumprido E paz no coração E paz no coração E paz no coração Por Deus Serás bendito Sublime é o perdão Se teu irmão Se teu irmão Se teu irmão Amares De um coração Sincero Terás a vida Eterna Na celestial Alcidade Embora Embora Ofendido Suporta Com piedade Conserva A santidade Sublime é o perdão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás cumprido Também terás perdão E paz no coração E paz no coração Por Deus Serás bendito Sublime Sublime é o perdão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão De Deus Tu és excelente Igreja de Jesus O teu divino O teu divino Mestre A glória Te conduz Prepara-te Até a glória A glória Te espera Já preparada está Com celestias adornos Espera o teu Senhor Vestidas de justiça É no divino amor Dileta é ser Cristo Que vida cedo Afim de rescatar-te Seu sangue de amor É grande a tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a Ele Andando em sua luz Que treme no seu reino Glorosa em gloros E a parte do Esposo No céu contemplarás E a parte do Esposo No céu contemplarás No céu contemplarás E a parte do Esposo No céu contemplarás E a parte do Esposo Com a chá e soldado Sois de Cristo Vós deveis com fé Aqui marchar Em justiça Vós deveis andar Até entrar Diz no eterno lar Oh mais chá Oh mais chá Oh mais chá Bom vai Bom vai Olhar A Cristo Ó Senhor Pois só dê Vós virá Coragem Para avançar Descomorrer em Bir Oh Maixá, sou da noção de Cristo Atormenta, vem desenfrentar Mas bem firmes e sem dúvida Resistirei sem nunca vacilar Oh Maixá, oh Maixá Olhar a Cristo o Senhor Pois só dele vós virá a coragem Para avançar, dispô, morrer em dor Oh Maixá, sou da noção de Cristo A vitória vós ireis cantar As primícias do eterno lar Jesus, o Salvador, vos faz provar Oh Maixá, oh Maixá Oh Maixá, oh Maixá Olhar a Cristo o Senhor Pois só dele vós virá a coragem Para avançar, dispô, morrer em dor Oh Maixá, oh Maixá Avante, sempre avante Vamos todos anunciar O Santo Evangelho e nele caminhar A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos concederá A vitória nos dará Por seu amor Amante, não neguemos nosso amado Salvador Com Ele venceremos Com Ele venceremos Com Ele venceremos Lutemos com fervor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por seu amor Avante, confiante, sem jamais retroceder Avante, confiante, sem jamais retroceder A bem-aventurança iremos receber A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por seu amor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por seu amor A vitória nos dará por seu amor A vitória nos dará por seu amor Ó irmãos, com Cristo avante Todo mal iremos vencer Com a sua mão poderosa Não nos deixa perecer Quando lutas nós enfrentarmos Quando lutas nós enfrentarmos O Senhor pelejará O seu nome invocaremos Seu socorro nos mandará Quando fracos nós estivermos E sem forças para lutar Pela fé Pela fé nós prosseguiremos Pois Jesus virá ajudar Cristo é nossa grande esperança É a nossa salvação Nem encontraremos Nem encontraremos as forças Para estarmos em retidão Muitas provas nesta jornada Nós teremos que enfrentar Mas Jesus, o Mestre amado Nos fará ao fim triunfar Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Certamente nós chegaremos Certamente nós chegaremos Ao eterno lar de esplendor Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Pelo sábio condutor Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Pelo sábio condutor Amor dono pecado Mas Jesus com sua voz me despertou Era pelo mal extravisado E agora liberto estou Foi alegre de Deus o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração E vestir-me de justiça e salvação, grande glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei Ah, eu cantarei, malforeza, um justo, majestoso e grande Eu não servirei a iniquidade, pois retenho em mim a fé no Salvador Entrarei na celestial cidade para estar com o meu Senhor Foi alegre de todos o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina Ao meu coração, e vestir-me de justiça e salvação, grande glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Com o eterno bem-aventurança, os seus santos, o Senhor coroa Eu prossigo com o eterno bem-aventurança, o Senhor coroa Eu prossigo com a esperança da vitória que perto está Foi alegre de todos o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina Com o eterno bem-aventurança, o Senhor coroa, no seu reino desfrutarei Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Baixando para a glória, para o Pai Celestial, em Jesus terei vitória e a vida eternal. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país, mais feliz, mais feliz, eu serei como vestir era o meu país. É glorioso, inefável, o meu Pai Celestial, de riqueza inigualável e de glória perenal. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país, mais feliz, mais feliz, eu serei como vestir era o meu país. Todos nos separaremos, aqui no mundo de labor, mas ao fim nos uniremos, no país de esprender. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país, mais feliz, mais feliz, eu serei como vestir era o meu país. Sou feliz, sou feliz, eu serei como vestir era o meu país, mais feliz, eu serei como vestir era o meu país. Sou feliz, eu serei como vestir lugar, às vezes, meu país demetros, mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz. Ele quer perdoar-te por seu sublime amor Volta ao teu lar para terminar Alas que me esquezaste, ó, volta sentada Pois só nele encontras paz e consolação Tu as culpas confessa sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão Ó bom Pai te espera e quer te acolher E nos céus os anjos se regozijarão Levito e luz o Senhor que quer tover Vem ao fim te dá a salvação Pai, ó pródigo, vai No pão do céu te saciar Deus te quer perdoar E tens pecados lava Vem ao fim te dar a salvação Vem ao fim te dar a salvação Vem ao fim te dar a salvação Avante, coragem, marchemos Com fé e com todo fervor Soldados, nós somos de Cristo, o nosso Senhor Avante, veremos a glória De Cristo, o fiel Redentor Teremos completa vitória com o Salvador Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Nos tudo por vir Avante, luta, nós devemos Singidos de força e rigor Amparo de Deus nós teremos Por seu fim de amor Voluntariamente sirvamos A Cristo, o rei vencedor Nós somos por fé, seus soldados Mostramos treinos de valor Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Nos tudo por vir Avante, lutemos unidos Marchando com todo fervor Marchando com todo fervor Coragem, irmão, sempre avante Coragem, irmão, sempre avante Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Nos tudo por vir Coragem, irmão, sempre avante 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 Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Coragem, irmão, sempre avante Coragem, irmão, sempre avante Se inscreva no canal Eu vivia no pecado Sem a paz e sem a luz Quando Deus, o Pai amado Revelou-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus, o meu intercessor Minha rocha é justiça Meu fiel e forte defensor Foi Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e salvador E na cruz vituperado Consomou a obra de amor Como poderei eu esquecer-me Da vencer o meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus, o meu intercessor Minha rocha é justiça Meu fiel e forte defensor Deus é livre Todo amor Pois sublime grande amor Oh que grandiosa sorte Alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus, o meu intercessor Minha rocha é justiça Meu fiel e forte defensor Meu fiel e forte defensor Como poderei eu esquecer-me Da vencer o meu bom Criador Da vencer o meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor Criador Queiro-me do pecado Pelo seu imenso amor Pelo seu imenso amor Deus rei do céu, Jesus o Salvador Afim de neste mundo remir o pecador A Cristo vou ouvir e pela fé andar E a glória eternamente no céu vou desfrutar Avante eu vou, com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé, mas Jesus o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou E a glória eternamente no céu, amém? No dia do Senhor, os anjos tocarão A celestia ao trombeta, que todos ouvirão Retornará Jesus, o nosso Redentor Em glória sobre as nuvens, cercado de esplendor Avante eu vou, com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé, mas Jesus o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou E a glória eternamente no céu, amém? E a glória eternamente no céu, amém? E a glória eternamente no céu, amém? A glória eternamente no céu, amém? Fico pela graça e fé, mas Jesus o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou 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 Reunidos nós estamos, aos teus pés, ó Criador Ansiosos esperamos, tuas bênçãos, teu favor Glorificado seja sempre, teu santo nome, ó Senhor E teu reino anunciado para todo pecador Ó Senhor, só tu conheces nossa mente e coração Elevamos nossas preces com sincera devoção Nós invocamos o teu nome e desejamos te honrar Dá-nos forças, Pai eterno, para te glorificar Para que nós consideremos que presente está, ó Deus Para que nós alegremos nos viés com os selhos teus Tua palavra de virtude, nós esperamos, ó Senhor Nela está a plenitude, o teu santo imenso amor Nela está a plenitude, o teu santo imenso amor Nela está a plenitude, o teu santo imenso amor Nossa esperança é Jesus Ele nesta graça nos conduz Bem alegres pela comunhão Que nos traz consolação Só Jesus Cristo Só Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Cristo Rei dos reis e Salvador Cristo Rei dos reis e Salvador Faz-nos caminhar em seu amor No pecado veio nos remir Para um feliz morrer Só Jesus Cristo Só Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Neste mundo cheio de ilusão Neste mundo cheio de ilusão Só em Cristo existe salvação Ele nos concede graça e luz Ele a glória nos conduz Só Jesus Cristo Só Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Deus enviou no céu Jesus o Salvador A fim de neste mundo Revire o pecador A Cristo vou ouvir E pela fé andar E a glória eternamente No céu vou desfrutar Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino Desplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero neste mundo Avante eu vou No dia do Senhor No dia do Senhor Os anjos tocarão A celeste altruberta Que todos ouvirão Retornar a Jesus O nosso Redentor Em glória sobre as nuvens Cercado de Esplendor Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino Desplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero neste mundo Avante eu vou Jesus o Salvador Jesus o Salvador Ao céu me levará Receberei a herança Que preparada está Para entrar em Pai Deus o Senhor me levará Ele tem que melhor Para entrar no eterno reino Eu vou para o céu E todos os venidos No céu contemplarem Avante eu vou Eu sou o Senhor Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé a Jesus, o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou Ó Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento, não Te posso esconder Como é que é que eu esteja, Teu Espírito está Tua Mãe em toda parte, sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto o Teu amor Tu me cercas de contínuo, com o inferno que adorou Nem as trevas me ocultam, com sublimeza dos meus Pois a noite é como o dia, para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho, pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero e andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Te não há Onde que eu esteja, Teu Espírito está Aguado a vida do Senhor E revelou-se em meu ser Aguado o Cristo Redentor Pois vai em breve a falecer E face a face, eu verei Contemplarei Jesus, meu Rei E para Deus me levará A irãs eterna me darás Jesus, o Amado Redentor Jesus, o Amado Redentor A irãs eterna me darás Irei os pés de Deus pro mim E face a face, eu verei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará A irãs eterna me darás O céu aberto O céu aberto eu verei Dereitarei Jesus, meu Rei Dereitarei com o meu Jesus Até que venha esperarei Sei que se apague a minha luz E face a face, eu verei E face a face, eu verei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará Que para Deus me levará A irãs eterna me darás Que para Deus me levará A irãs eterna me levará Amém. Do Pai das luzes, ó Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus. O Santo Filho, Dona e potente, é para o mundo, vida é luz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado, é dirigido por essa luz. Pois no seu trono, o Rei amado, vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Do mal a força, se enfraquece, é dissipado o seu poder. Pois é só Cristo que prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Minha alma engrandece ao meu salvador. Que para mim atentou, meu espírito sente o grande amor de Deus que me perdoou. Rei de vida por seu grande amor, minha alma louva a Deus. Com seu sangue pressionou, seu redentor pagou os pecados meus. Sorte entre os remidos me concedeu, Jesus o meu salvador. Deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com seu eterno poder. E as trevas do mal também dissipou, agora eu posso ver. Pela luz da palavra sinto o Senhor que com amor me conduz. Forças receberei, virtude saber, e fé do Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar no céu. Amém. 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 Me fortificar e também consolar com o Teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sentir-me socorrer Com Teu santo vigor eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Fiel e bom Deus, dá-me graça dos céus De resistir ao tentador Que furioso estar E tormento me dá Neste mundo de lutas e dor Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sentir-me socorrer Com Teu santo vigor eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Ó Pai, vem me dar Forças para lutar Afim de tudo vencer Acrescenta-me a fé E sustentem-me de pé E sustentem-me de pé Revestindo-me do Teu poder Eu imploro com todo o meu ser Eu imploro com todo o meu ser Glória, Senhor Deus abençoe a todos os ouvintes Que a paz de Deus esteja em vossos corações Amém Amém